A lua brilha clareando aqui na terra Ogum corre girando o congá A Maruanda ouço um grito de guerra É meu pai Ogum que vem nos abençoar A lua brilha clareando aqui na terra Ogum corre girando o congá A Maruanda ouço um grito de guerra É meu pai Ogum que vem nos abençoar Meu pai Ogum está descendo aqui na terra Com sua lança de guerra no campo de uma eidá Para ver seus filhos com sua bandeira branca Defendendo a nossa Umbanda e cantando pro xalá Meu pai Ogum está descendo aqui na terra Com sua lança de guerra no campo de uma eidá Para ver seus filhos com sua bandeira branca Defendendo a nossa Umbanda e cantando pro xalá Meu pai Ogum está descendo aqui na terra Com sua lança de guerra no campo de uma eidá Para ver seus filhos com sua bandeira branca Defendendo a nossa Umbanda e cantando pro xalá E aí E aí Obrigado.